Olá família, olá amigos do Brasil Estou aqui na frente da minha escola Vou mostrar aqui pra vocês Grande, muito grande Muito grande Muito grande das outras escolas de Brasil Uma das melhores escolas do mundo assim Muitas vezes eu aprendi a língua inglesa Acho que a melhor daqui de Toronto é a melhor da cidade Vou mostrar a vocês aqui A venda Angleton Lembro um pouco aqui em São Paulo Aqui em Angleton Deixa eu proviver Porém foi ok 7 horas da noite Clima super agradável Veio que tem uma corrente Muito bom, muito bom Especial que é, acho que é 20 reais agora Não dá pra ver Não virei pro colher ainda Bom Hoje é quarta Tenho até 9 horas da noite Na escola 7 horas da noite Agora eu tenho que voltar pra Pra sábado Mas Tô com muita saudade de vocês E ano que vem eu tô por aí Beijo Fui